Bom dia, bom dia pessoal, olha aí ó, guardei a grade aqui, olha o tanto que choveu, olha o trabalho que deu para engatar a grade, a grade estava ali né, tinha que engatar de ré lá no trator, olha a bagunça que fiz no terreiro aqui ó, mas engatei, estamos indo a preparar a terra né, se Deus quiser agora em inverno vai colaborar né, e aí ó, ciscou legal viu, nós vamos preparar ali uns terrenos, atualizar vocês aí com o nosso trabalho aqui com o nosso velho 86, cuida! Eita povo abençoado, já estamos aqui no cercado, onde o Igor Basto veio e começa a lida, hoje a gente começa aqui o aradamento do cercado aqui da Cajessa aqui, do terreno que tem um quartinho da Cajessa, nós plantamos, aradamos no ano passado e plantamos, o local que nós tivemos mais milho foi aqui, e nós tínhamos dito que não ia plantar pessoal, mas o agricultor tem uma doença, que quando não chove, o inverno chega, o período de janeiro que não vem chuva, que a chuva fica escassa, e fica aquela problema de não vir chuva e ficar aquela seca grande, tudo se acabando, tudo morrendo, e o povo começa a falar aresia dizendo que não vai ter chuva, que não vai ter inverno, aí a gente desanima pela conversa dos outros que não plantam, que não vai fazer mais nada, mas quando vê a chuva chegar, aí enlouquece, nós choveu, nós tínhamos dito que não estava em planos de plantar, por causa que não estava chovendo, né? E o que que aconteceu? Quando a gente viu a chuva que veio agora nessa semana, uns três dias atrás, veio uma chuva grande, choveu a tarde toda, tirou pela noite, muito bem, já ontem o tempo se preparou, no período da manhã, deu outra chuva muito grande, hoje o tempo está destino aí, prometendo chuva para tarde, e a gente começou a ver o povo plantar, e o povo replantando, e a gente se animou, já estamos aqui fazendo aqui, um pasto, uma maravilha, mas não serve para nós dar para o gado, porque tem enroçado demais aqui dentro desse cercado, então não dá para a gente botar o gado para comer, é um pasto que praticamente a gente não vai ser usado agora, e a gente vai arriscar, a gente vive de arriscar, de ser abençoado por Deus, e estamos aí, na lida hoje, de baixo caradão, está vendo? E tudo para eu ver, que a gente vai plantar a tarde, e se terminar esse trabalho, agora de manhã, e se a tarde na chuva não chegar cedo demais, nós já vamos semear milho aqui, pessoal, nós vamos botar milho aqui, e é isso aí, a gente estamos aí, pelejando, para prosperar na vida, e debaixo, quando ver uma chuva chegar, minha molhadeira daquelas que moem o chão, aí ele diz assim, agora dá para plantar, aí você se anima logo, e quando ele se anima, gente, eu me animo com ele, nós dois caem na lida, caem no trabalho, e é isso aí, pessoal, é isso aí, para a polsinha aí, balnete aí, 86, valente, e está aí, fazendo o trabalho aqui dele, pedindo, gradezinha corta aqui só, corta aqui só, onde ela passa, ela faz o trabalho dela, e é isso aí, gente, vamos estar aí na luta aí, com vocês, hoje praticamente o dia todo, vamos fazer vídeos aí, para vocês verem, onde a gente estiver trabalhando, esse aqui é o primeiro terreno, mas tem outros terrenos ainda para fazer, e nós estamos aqui pelejando para fazer, viu, e é isso aí, aí gente, o chão muito molhado, para o tempo que ficou sem chuva, está muito molhado, a grade está trabalhando quase fechada, porque se abrir mais, ela tola, não dá para fazer, muito molhado o chão, logo esse terreno aqui, é um bachio, que qualquer chuvinha, deixa o chão bem molhado, bem ensopado, e aí fica difícil, gente, o tempo está frio, está bom trabalhar, o sol saiu, mas ainda está frio ainda, o que me preocupa ainda, gente, é muita borboleta, muita borboleta, e tem tanta borboleta, pessoal, assim, ainda quer dizer que, vai ter bastante lagarta, né, porque a lagarta, já andou comendo, um legume de muita gente, praticamente, o meu milho, que o primeiro milho, que eu plantei em janeiro, a lagarta comeu, eu perdi, né, eu tinha plantado pouquinho, só para ver, mas o milho nasceu todinho, ficou mais ou menos, com palma de tamanho, mas a lagarta comeu ele todinho, viu, mas ainda tem bastante borboleta voando, quer dizer que, ainda vai dar muita lagarta ainda, se o inverno pegar mesmo, ela só acaba, mas se, se o inverno ficar escasso de novo, a lagarta vem de novo, viu, pessoal, igual, eu estou com, mais ou menos, uns cinco dias, família, que eu adquiri uma, uma virose de gripe, e que gripe foi essa, eu estava com uns dez anos, que eu não tinha gripe, mas eu peguei agora, e é o que acontece, é, já tomei remédio demais, mas, melhorei um pouco, mas é por febre, é muita dor no corpo, atingiu toda a minha, minha parte óssea, né, do meu corpo, inflamou tudo, por causa que, eu tenho um, um pequeno problema de, estoporose, mas, não estou sadia ainda, né, mas, o agricultor, gente, que vive da roça, que vive do trabalho, ele não adoece, né, ele não adoece, ele não, pode ficar doente, de maneira alguma, porque mesmo doente, tem que trabalhar, e é isso que eu, que eu estou fazendo, né, estou trabalhando hoje, mesmo sem, a estrutura muito legal, né, o nariz escorrendo, já estou com o nariz todo assado, as dores da cabeça, mas, eu estou aí ó, e o baixo também, não anda muito bem, de saúde, né, inclusive, ele passou até uns dias, sem trabalhar, mas, ele está aí também ó, viu, mesmo, querendo gripar, vez em quando, espirrando, e dizendo, que está com o corpo redolorido, e quando começa a chuva, ô pessoal, tudo no mundo aparece, até se você viver, aparece para dar no corpo, é só que, quando o tempo fica deste jeito, o que vem primeiramente, é as doenças, né, é as viroses, para atingir a gente, e aí, mas, a gente não fracassa não, tem que estar na lida, porque se a gente for, deitar e dormir, aí fica pior, fica pior, porque a situação, fica crítica, né, aí é que, se incomoda, fica acomodado, e aí, o problema de saúde, aumenta, e fica mais difícil, pessoal. Ali em cima, ali, a gente estava fazendo lá, mas, o Igor, passou, passou perto de um pé, de um tal lá, baixinho, velho, umas moitinhas, já tem ali, mas, tanto tudo, da abeia, gente, daquela, daquela abeia veia, cabo sul, abeia veia preta, pequena, mordedeira, mas, está lá, na folha, quase tudo tem, imagina, assim, uns, tinchamos, pertinho do outro, não tem nem como, não tem nem como, passar lá, não, ele passou perto, viu elas, aí, desviou, mas, aí, não tem como, passar lá, não dá, para passar lá, porque, elas, é muito, se fosse pouquinha, eu já joguei pedra, já joguei pau, já sanhei elas lá, mas, elas voltam tudo de novo, lá, só dá certo, se vier, com fogo, à noite, e botar fogo nelas, porque, de dia, não dá, não, não dá, para, é, derrubando, e elas voltando, fazendo, uns linchando, tem que vir, com, à noite, com as paia, botar na ponta de uma vara, e queimar elas, tudinho, não, não dá, para trabalhar lá, não, não dá, para limpar lá, não, e o bom, é que a gente, vai ter, que fazer lá, o serviço lá, porque, não pode deixar, uma tira de mato, no meio, né, gente, a coisa mais preciosa, da vida da gente, é a saúde, só, e a gente, está aqui, nesse ventinho frio, né, nesse sol, tão brando, e, que hoje, ele está bom, o sol, está amigável, e, a gente, poder meter, a maquinazinha, aqui, no terreno desse, né, e, trabalhar, já, é gratidão, a gente, já é grato, já, viu, graças a Deus, que, Deus, me abençoou, com a, com a saúde, de ter, é, tirado, essa, essa, virose véia, não estou bem sadia, não, assim, de completo, não, mas, eu, em nome de Jesus, eu estou, é, é com saúde, porque, estou aqui hoje, estou trabalhando, e, eu só tenho que dizer, que estou com saúde, que é para Deus, abençoar mais ainda, né, eu estou bem, está tudo bem, e, assim, que nós quisermos dizer, é, não é dizer, que está doente, que está para morrer, que está, não, tem que dizer, eu estou bem, sempre, eu estou bem, estou bem, estou ótimo, e, que é para Deus, é, abençoar, que a gente fique, mais bem ainda, né, e, é isso aí, ó, com muita gratidão, estou muito grata a Deus, hoje, por eu estar aqui, fazendo esse trabalho, de, gradeamento, para poder, eu plantar meu milho, né, pessoal, Deus, vai agora, nos abençoar, com muita chuva, e eu vou plantar um milho aqui, ali no outro terreno, que a gente estocou, e queimou, no ano passado, lá, para no ponto de Aradá, plantar, que é terra nova, terra que foi, que foi, estocada, queimada, né, no ano passado, nunca foi plantada, e que está lá, preparando, para, a gente, Aradá, e plantar milho, né, a gente aumentou o gado, nesse ano, gente, aumentou o gado, e vamos aumentar mais, ainda, né, vamos comprar mais ainda, uns bichinhos, que é para, a gente, ter com que se manter, né, que a gente compra, trata, guarda, quando é mais tarde, na hora da precisão, a gente tem que se remediar, e, esse plantio, que a gente faz, né, fazendo, é, comida, para o nosso gado, para mais tarde, a gente ter também, né, é muito bom a gente fazer, para não ter que comprar, e é isso aí, gente, né, trabalhar, para poder ter, só tem quem faz, né, é pessoal, a gente está quase, concluindo o trabalho, né, então, está maravilhoso, muito bem feito, né, muito bem feito, o trabalho aqui, porque, esse pedacinho, aqui é um bachio, gente, e o maço, é muito alto, e, no chão, muito molhado, mas, o raio fazendo, vai passando, e quando a gente, pensa que não, está tudo, triturado, tudo misturado, tal, fica, que é uma benção, no chão, desse aqui, pessoal, eu vou lhe dizer uma coisa, viu, não precisa nem botar fertilizante, não, porque, já tinha bastante esterco de gado, aqui, muito mesmo, tinha muito, muito mesmo, né, e, agora, com o mato grande, o Ivo misturou, o mato com, com o adubo, né, com os esterco, do gado, que dormia dentro, aí, o chão, vai ficar, vai dar um milho aqui, que eu vou lhe dizer uma coisa, viu, vai ser uma maravilha, viu, pessoal, vai dar uma desliga de milho, mesmo abençoada, né, pessoal, e o basto veio me dizer agora, que, esse, essa parte aqui, é embrejada, tá embrejado, viu, duas chuvas, grande que deu, só foi duas chuvas, tá embrejada, tá molhada aqui, demais, tá passar grave, fica meio difícil, ele vai ver se dá pra passar ela fechada, sem ser aberta, pra passar só por cima, pra judiar com o mato, esse mato aqui, ó, vocês estão vendo, aí, vamos esperar fazer um sol, se fizer um sol hoje, daqui pra tarde, se fizer sol, com a tarde, a gente volta, e finaliza aqui, vai estar mais enxuto, a gente finaliza, dar mais uma passada, né, pra matar o mato, e vamos pro outro terreno, viu, pessoal, vocês, fica aí conosco, aí, Deus abençoe todos vocês, família, compartilhe, visualizem, dê um legalzinho pra nós, que é muito importante, Deus abençoe vocês. Bom dia, bom dia, meu povo amado, dia aí de bênção, dia do trabalho, dia de, e gratidão, estamos aqui mais, no terreno, aqui trabalhando, gradeando, mais um pedaço de chão, pessoal, inverno chegou, está prometendo chuva, pra hoje, já deu duas chuvas, nessa semana, né, muito grande, ontem deu uma, muito boa, e hoje, foi só alegria, pra começar a trabalhar, gente, começar a gradear chão, e plantar milho, e debaixo aí, pelejando, pra fazer aqui um, um gladiamento aqui, pra gente começar a trabalhar, e é isso aí, ó, o outro chão, que a gente trabalhou, tava embrejado, molhado demais, não deu pra fazer bem feito, não deu pra, pra terminar, ainda temos que, se fizer um sol bom, tem que voltar lá, de novo, mas aqui, como é um alto, o chão aqui, tá bem bom, de trabalhar, pessoal, ó aí, bem bom de trabalhar, viu, estamos aqui, em outro terreno, que é isso aí, Luque, Luque urvando ali, que nem lobo, esta hora, que é isso aí, Luque, hein, pra que esse urvado, que nem lobo, tá ficando doido, é, pra que esse urvado, que nem lobo, esse chororô aí, tem vergonha nessa cara, o cachorro, gente, essa hora, da manhã, urvando que nem lobo, pode, mas não é de Deus não, tá repreendido, e aí, meus amores, ó aí, estamos na parte baixa, do baixo, o baixo, tá cruzando, tá terminando, de fazer o cruzamento, né, o chão toda, dado, ó, tá com um finalzinho, já, viu, e, só tem uma bolinha, bem ali, de mata, ali, onde ele tá, ó, ele vai tirar ela agora, viu, e pra lá, já tá concluído, viu, só benção, só tenho que agradecer, meu Deus, por essa gratidão, porque a gente pronto, viu, agora ele tá vindo ali, e, e a borboleta, pessoal, que não tem todo mundo, ali embaixo, ali, é borboleta de mais voando, aquela amarelinha, e debaixo, agora, vai ter que saber mais, concluir ali, pra baixo, o restante, e aí, debaixo, vai fazer pra lá, é, agora, eu vou tirar o resto da madeira, gente, eu tava limpando o pé de madeira, foi feita a cerca todinha, lá de baixo, lá do canto, lá daquela, mato alto lá, foi feita essa parte aqui, todinha de cerca nova, nasceu uma semana fazendo essa cerca, renovei ela todinha, só que a madeira velha, que eu tirei toda a estaca velha, eu tinha deixado aqui, comecei a fazer uma ali, ó, fui levando a fazer nada, eu rumo até lá embaixo, ó, limpei o terreno todinho, deixei uma madeira no pé da cerca, agora eu vou tirar ali embaixo, ó, só falta esse pedacinho ali debaixo, e debaixo agora vai aradar esse chão aqui, ó, embaixo aqui, ó, viu, vai fazer ali, viu, e a gente daqui, uma hora mais ou menos, a gente tem terminado, estamos indo para casa, né, chegou a hora de almoço, o tempo está preparado para chuva, como vocês estão vendo aí, com certeza vai ter chuva agora tarde, que está rodeado de chuva, vocês estão vendo aí, o mundo aí, rodeado de chuva, muita chuva para mais tarde, eu creio que Deus vai mandar mais chuva hoje, e a gente vai plantar, e é isso aí gente, vamos terminar esse restinho aqui embaixo, e fica com beijo, e aí pessoal, olha aí como é que está ficando, quase terminando o outro pedaço, do outro lado, agora deve ser o nosso lado, do outro lado, para cá, deixou o baixinho, lá é um alto no meio, fizemos dois baixinhos, e aqui estamos concluindo, vamos já terminar aqui, e para casa, né, para a gente ajeitar um almoço, e esperar a chuva, né, para a gente vir plantar, e é isso aí, terminando aqui, esse terreno fica todo concluído, eu tenho um, para a gente dar mais uma trabalhada nele, porque estava atolando, e não deu para terminar, vamos deixar fazer um sol, para a gente ir lá, ver se dá para arrumar ele, mais um pouco pessoal, porque ele está desarrumado, né, mas vamos, para dar um solzinho, para poder ver se melhora, se chover hoje, ainda não vai dar para fazer, mas se fizer um sol, aí a gente volta lá, e dá uma trabalhada lá também, que é para poder melhorar, e é isso aí, e debaixo está aí, fazendo o trabalho dele, concluindo aí, o restante do ferro, e só, ó pessoal, tá vendo aí, Mãe da bichinha aí, que passou agora, que tu se manda a grade agora, que faz, ó, arrebenta tudo pessoal, pessoal, vou tirar a pedra, viu, liga, eu subi agora, uma ruma de pedra aqui, o bachinho lá embaixo, já foi construído, cruzado, todinho feito, né, 14 parou, que vai dar uma criada, a parte desse, o bachinho também, já foi feito cruzado, o bachinho agora, vai dar uma cruzadinha, só aqui na lombada do alto, aqui em cima, dá um corte, mais aqui em cima, aqui ó, e, e é isso aí ó, viu, aí fica feito, né, fica feito, e é só concluir o restantezinho, e vamos pra casa, a gente, aí, e oitru, e oitru, e a que vai dar,